Seja assim, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que quero fazer ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa humilha ser feita Se eu não abro mão de alguém Eu sei nem por ninguém Eu me despaço dos meus planos Quero saber que mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você nem por ninguém Eu me despaço dos meus planos Quero saber que mais que os meus vinte e poucos Eu me despaço dos meus planos Tem gente ainda me esperando pra contar As notificações que eu já canso de saber Eu sei também tem gente Eu me enganando Mas que bobagem Já é tempo de trezeira Eu não abro mão Eu sei nem por ninguém Eu me despaço dos meus planos Quero saber que mais que os meus vinte e poucos anos Eu me despaço dos meus vinte e poucos Quero saber que mais que os meus vinte e poucos Eu me despaço dos meus vinte e poucos Obrigada.